São Paulo Fashion Week, verão 2013, gaúchos aqui prestigiando os lançamentos e a gente é a Pathy Leivas comigo. O que é na Pathy? Bom, Francisco, tudo. Hoje você encontra aqui, já nos encontramos no Rio, já faz tempo que não nos encontramos aqui em São Paulo. É verdade, fazia um tempo mesmo, mas estou sempre prestigiando os melhores eventos. Eu hoje dei uma passadinha rápida, é o único dia. E é organizando os melhores eventos de Porto Alegre. Como é que está esse mercado por lá, Patrícia? Está ótimo, está ótimo. Foi um ano impervestente, né? Foi, tem sido, né? A gente já está na metade do ano que passou voando. Semana passada, um lançamento super bacana da Capodarte com a Laura Miller, aquela sexóloga que faz o Altas Horas. Foi a Porto Alegre especialmente. Então as coisas estão acontecendo bem legais, assim. A gente fala em inauguração de loja, moda, é com a Pathy em Porto Alegre. É, e ainda bem que você está se me prestigiando. Eu tenho orgulho disso. E esse segundo semestre parece que tem muita loja abrindo aí nos shoppings de modo geral. Ainda mais com a abertura do Bourbon Valig, né? Isso, é. O Bourbon Valig deu uma mexida no mercado. Ele tem um perfil de público um pouquinho diferente dos shoppings, como o Barra e o Iguatemi. Mas movimenta também muita loja. E agora parece que o segundo semestre também começa a expansão ali para Nilo Pessanha. É, essa é uma novidade para mim. Essa você está me contando agora. Ah, Pati Leivas, gaúcha, que grande profissional prestigindo a temporada. Perão 2013. Passa, né, Patrícia? Meu Deus, piscou. Mas a gente está aqui para ver. Ótimo te ver como sempre. Tchau.